Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite, porque agora já é de noite, mas como hoje eu não queria deixar vocês sem vídeo, hoje o vídeo é de um tema totalmente relacionado a outra coisa, que também é alguns vídeos que eu posto aqui também no canal, tá? Seja muito bem-vindo, meu nome é Sara, e eu estou aqui no meu processo de emagrecimento, pra quem não sabe, reeducação alimentar. Tô aqui preparando a minha janta, acabei de deixar a Beca dormindo, vocês sabem que eu sempre falo essas coisas, né? Porque é a minha vida, então tá aqui pra compartilhar com vocês. Antes de você assistir esse vídeo, já deixa aquele like legal aí, e inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, tá? Aqui tem papo fitness, tem papo de como você ganhar o seu dinheiro, vários tipos de assunto aqui que eu sei que você vai gostar, ok? Então, já faz isso daí que eu falei com vocês, e vamos pro vídeo. Ó, tô aqui com a minha jantinha, ó, aqui tem chuchu, que eu acabei de cozinhar, tá super quente, vocês tão vendo aí, né? Tem o meu omelete ali que eu vou mostrar pra vocês no meu pratinho montado, e agora eu vou fazer um susha aqui, gente, que é emagrecedor. Ele tem o poder, sim, de te desintoxicar, tá bom? De te fazer emagrecer, tá? Você vai ver, amiga, como isso dá certo. Coloca a sua calça agora, veja como você está, segue certinho a sua dieta, tá bom? A sua reeducação alimentar. Você não precisa cortar tudo, mas você corta o doce, corta o pão branco, de farinha branca, tá? E toma esse susha aqui emagrecedor que você vai ver, e toma muita água, tá? Se vocês quiserem um vídeo desse tema, comenta aqui embaixo que eu também gravo pra vocês, tá bom? E é só coisinha barata, você come o que você tiver em casa. Hoje, por exemplo, eu vou comer sim, agora à noite, uma colher de arroz branco, não vejo problema nenhum, até porque quando eu não como, quando eu corto o meu carboidrato, eu começo a tremer. Então, a minha dieta é uma dieta que você consegue fazer com o que você tem em casa, entendeu? Você que come com seu marido, com a sua filha, você não tem como você fazer uma dieta totalmente fitness aí, mas tem como você adequar a sua dieta certinho aí, com os alimentos que você tem em casa e conseguir emagrecer. É aquilo, gastar mais, comer menos, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Ó, deixei o meu chá verde preparadíssimo aqui, tá? Aqui eu tenho 600ml, tá? De chá verde, eu faço em um dia e deixo esfriar, põe na geladeira, pra no outro dia eu ir tomando ele gelado, tá? Porque quente me dá ânsia de vômito. Então, você que tem ânsia de vômito com esses chás natural, faz ele um dia antes, deixa gelando, pra no outro dia você tá tomando no longo do dia, tá? Essa é a dica, pra você não ter ânsia de vômito. Coloquei aqui dois limões descascados, tá? E vou adicionar esse 600ml aqui, ó. Não precisa ser os 600ml, vamos pôr 300, tá? Porque você tem que fazer, como é o limão, você tem que tomar na hora, tá? Então, você vai colocar aqui 300ml, tá? Metade desse... Deixa eu ver aqui. Já deu aqui, ó. 300ml no liquidificador e põe tudo pra bater. Bate legal, tá bom? E depois você coa. E eu vou mostrar pra você o resultado aqui, de como vai ficar o moço chá emagrecedor. É fácil. Gente, essas coisas naturais custam tão caro, que vocês não sabem. Mas se você compra o chá verde, o seu chá verde de saquinho... Ó. Se você compra o seu chá verde de saquinho, você prepara o seu chá verde. 3 reais é esse saco. Você não vai gastar 3 reais num litro pronto. Que é cheio de conservante, não é nada natural, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo rápido, simples, mas muito objetivo. E pra quem tá aí, ó, querendo emagrecer, querendo se sentir melhor. E quem quer comer coisas... Ou fazer comidinhas boas pra saúde. Tomar coisas que te desincham se você tá se sentindo cansada. Porque, gente, excesso de peso nos deixa muito cansado. Nos deixa com humor totalmente diferente. É várias, né? Várias coisas que... Tô comendo aqui o meu xixu. Várias coisas que fazem a nossa vida querer parar. Entrar depressão. Mas não fica assim, não. Faz isso. Come certinho. Que vai dar tudo certo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se você gostou, já sabe, pra ajudar a amiga aqui, você tem que deixar bastante like aí no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. E inscreva-se no canal, tá bom? Um beijo pra vocês. Fica aí com o seu chá prontíssimo. E eu vou jantar a minha jantinha com ele. Tá bom? E é aquilo. É questão de hábito e questão de gosto. Depois você acostuma rapidinho. E tem um gosto maravilhoso. Gente, se você não é fã de chá verde. Começa a misturar o chá com a fruta. Tá bom? Isso tem um poder muito grande sobre a sua saúde. Sobre o seu corpo. E você vai ver como você vai melhorar. E você vai vir aqui e vai comentar aqui embaixo. Tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Beijo pra vocês. Me siga lá no Instagram. Que vocês sabem que eu estou sempre por lá. E é isso. Tchau. Gente, isso vai ser a minha janta de hoje, tá? Saladinha de chuchu. Uma colher de arroz branco. E omelete. E aquele chuchá maravilhoso. Que eu coloquei aqui no vídeo pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Ótima janta pra nós.